Investimentos em Startups Online e Pilexid têm algumas características que são diferentes do que investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo. Primeiro, uma rodada de investimento Pilexid tem cotas limitadas, ou seja, quando acabar as cotas, acabou e não tem mais espaço para mais investidores entraram. Isso é diferente da Bolsa de Valores, por exemplo, onde sempre tem mais ações que você pode comprar e vender. A segunda parte que é super interessante sobre investimentos em Startups é que essas são emissões primárias de valores imobiliários. Isso é uma maneira complexa para falar que o dinheiro que você investe vai diretamente para a empresa e a empresa vai utilizar esse dinheiro para contratar pessoas, para crescer a empresa. Esse dinheiro não vai ficar parado numa conta bancária. Quando você compra ações na Bolsa, o dinheiro vai da sua conta para a conta de outro investidor, sem necessariamente ser utilizado para criar nova atividade econômica. Mas isso é diferente com investimentos em Startups, porque você sabe que seu investimento, além de ter o potencial de gerar retornos super interessantes para você, também está acrescentando para o crescimento de atividade econômica no país. Outro fator que é muito interessante sobre investir em Startups é que você tem a oportunidade de conhecer de perto os diretores da empresa. Quando você investe numa empresa na Bolsa de Valores, é bem difícil você conhecer o CEO e os diretores dessa empresa. São empresas enormes. Mas quando você investe numa Startup, você vai conhecer pessoalmente os sócios fundadores, os diretores, você vai ter os contatos, você vai ter o e-mail, você vai ter o telefone, você vai ter essa capacidade de interagir, engajar com os diretores de uma forma que não é possível quando você investe em empresas maiores na Bolsa. Para saber mais sobre investimentos em Startups, visite o blog da Exceed. E para acessar as melhores oportunidades de investimentos em Startups, visite o exceed.com e cadastre-se hoje. Muito obrigado, eu sou Brian da Exceed e até o próximo vídeo.